137 mil likes em uma foto. Eu postei essa foto ontem à noite. Minha antiga que deu tudo isso. Eu juro. Nossa, o que será? Será que foi o jeito que eu tirei a foto? O lugar, meu cabelo? Ih, eu acho que foi, tipo, sorte do algoritmo, não? Meu Deus, eu viralizei. Tô chocada com isso. Ah, eu vou até tirar outra foto pra postar. Peraí, deixa eu ver um lugar que fica legal. Onde que fica legal, Bibi? Olha! Bom, senta ali embaixo da escada. Vai parecer que você vai dormir. Vem, aparece comigo na foto. Tá. Aqui atrás, ó. Vamos tirar uma fotinho. Peraí. Eu tô chorindo? Ah, tá bom. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. É, vou postar essa, Bibi. Acho que vai dar bom, hein? Nossa, meu perfil tá crescendo muito. Você tá conseguindo postar todo dia? Aham, tô conseguindo sim. Nossa, eu não tô conseguindo, não. Não acho nada interessante no meu. O que que o André não tá na sala? Não entendi. Não terminou a aula. Não sei. Ele pode estar fazendo alguma tarefa, não? O que que você tá fazendo aí? Oxe, que cara é essa? O que que foi, André? Eu fiquei de recuperação. E a professora disse que eu vou ter que estudar tudo isso aqui pra fazer a prova. Ah, mas não é tanta coisa. Pelo que eu tava vendo, é uma lista pequena. Ué, mas isso aí não foi o que a gente estudou antes de fazer a prova? Você não estudou, André? É claro que eu estudei, mas eu acho que eu fiquei preocupado demais com outras coisas. Eu tava com um problema no intestino, não conseguia pensar direito. Não acredito, André. Você tá de recuperação de novo? Ai, Mila, qual é o problema, hein? Tadinho. Nossa, e lá vem ela. Que preocupação é essa? Ele tem um pouco de dificuldade. Isso é normal. Dificuldade? Ele sempre fica de recuperação. Ai, André, acho que você precisa de um cérebro novo, querido. Quem precisa de um cérebro novo é você. O que que você tá fazendo aqui me enchendo o saco, hein? Bom, eu só vim pegar as minhas coisas. Eu não vim estudar pra recuperação como você. Fala sério, você é um saco. Ah, eu, hein? Que menina esquisita. Nossa, Mirá, vai embora, vai. Vamos fazer o seguinte, André, a gente pode te ajudar. Você quer ir lá pra casa estudar? Ei, já que você tá com dificuldade, a gente teve boas notas nessa prova. A gente pode realmente te ajudar. Ai, gente, eu não quero não. Obrigada. Oxe, o que deu nele? Não sei, será que ele tá com vergonha? Ai, gente, ele não tá com vergonha. Na verdade, é porque ele sabe que não tem jeito. Como assim não tem jeito? Claro que tem. Qualquer pessoa precisa de um incentivo pra conseguir estudar. E ele ficou de recuperação em matemática. É difícil. E eu duvido muito que você seja boa em todas as matérias, Mirá. Fale a ser o que você nunca tirou um zero, uma nota baixa na vida. Tá bom, vamos ver. Um dez em matemática. Um dez em ciências. Um oito e meio em português. Nove em geografia. E dez em história. Ah, faltam quantas provas mesmo? Essa aí se acha, hein? Não é pouco. Se acha, hein? Olha lá, o André tá lá fora meio triste. Vamos falar com ele. A gente vai dar um jeito. Vamos lá. André, não fica assim. Vai. Não fica com raiva da gente. Nós somos suas amigas. É, a gente só quer te ajudar. Abre um pouco a cabeça. É, a gente pode te ajudar fazendo um resumo. Daí a gente monta um pequeno grupo de estudos. E é bom até pra mim e pra Bibi. De repente a gente aprende mais coisas, né? Tipo, a gente pode entender qual é o jeito que você tem mais facilidade de aprender. A gente te ajuda com isso. Ai, vamos, por favor. Tá, tá bom, gente. Eu vou então. Mas na casa de quem? Ah, pode ser na minha. Não tem problema, né, Bibi? É claro que pode ser na sua. A casa dela tem piscina. Ô, gente. Um minutinho da atenção de vocês. É muito importante mesmo. É bom que seja, hein? Porque a gente tá falando de um assunto importante. Eu duvido que seja importante mesmo. Fala aí, Mirá. Eu tenho aqui nas minhas mãos algo muito, muito importante e concorrido. É o convite da minha festa de aniversário. E claro que como meu paizinho me ensinou, temos uma lista VIP. E eu vou selecionar os meus melhores amigos para participarem da minha festa. Bom, eu espero que vocês se comportem comigo essa semana. Caso contrário, não ganharão o convite da tão, tão esperada festa da Mila. Passar bem, meninas. Ah, fala sério, vai. Eu vou pegar a bolsa dele e colocar dentro da privada do banheiro. O que quer ir pra essa festa? Fala sério. Fala sério? Ele interrompeu a gente pra isso? Gente, é a festa da Mila. Todo mundo fala dessa festa, tipo, por meses depois que ela acontece. Então você acha que a gente deveria ir só pra, sei lá, ficar bem falados? Mas fala sério, quem que vai conseguir ir nessa festa? A Mila tem sido um saco com todo mundo o ano inteiro. Será que alguém vai ter coragem de ir? E ela vai falar que a gente que foi ruim com ela não vai dar o convite. Ah, gente, nem adianta quebrar a cabeça com isso, hein? Exatamente. Ah, eu queria ir, né? Eu já tô ruim nas matérias. Quem sabe ficar um pouco popular. Ah, vocês que sabem, gente. Sinceramente, acho que eu nem vou ganhar esse convite mesmo. E eu já vou indo, né? Eu acho que minha mãe já chegou. Tô vendo o carro dela lá fora, gente. Até mais, tchau. Até mais, amiga. Tchau, tchau. A gente se vê na sua casa. A gente se vê, hein? Não se esqueçam. Tá bom. Já vou, mamãe. Filha, você não vai acreditar no que a senhora Thompson me entregou hoje? É o ingresso do aniversário da Mila. Sério? Sério. Mas como assim, mãe? Olha só. A gente é meio que conhecida, sabe? A gente se encontra lá no salão. E a gente tava conversando sobre vocês. Então, ela me deu o convite. Nossa. Mas, mãe, a Mila falou lá na sala de aula que... Que... Que o quê, filha? Ah, nada não, mãe. Tudo bem, deixa pra lá. Guarda o convite aí. Quando chegar o dia da festa, eu pego, tá bom? Tá bom. Mas, tipo, eu vou com você também, tá? Tá. Você vai? Tudo bem, mamãe. Não tem problema. É, eu vou lá pra sala porque eu tô esperando a Bibi, tá? Tá bom. Eu preciso ir pra academia agora, filha. Se comporte, hein? Eu já volto. Nossa, nossa, nossa. Como que eu vou contar pra eles que eu consegui o convite? Meu Deus. Não, não, não. É melhor eu não falar nada pra ninguém. Ai, meu Deus. A Bibi já chegou. Oi, amiga. Entra. Tá aberta a porta. Oi. Que cara é esse? Cara? Cara de quê? Meu Deus. Você tá com cara de assustada? Aconteceu alguma coisa? Eu vi um rato. Um rato? Não, pera. O rato não, pera. Amiga, espera, espera, espera. Volta. Não, não, não. Não foi um rato qualquer. É que a minha irmã, ela tem um hamster. E eu vi ele passando, correndo por aqui. Ah, sim? Mas tem um hamster? Que fofo. Não, mas eu vou ficar calma, tá? Eu não tô com medo, não. Eu já peguei ele uma vez, mas é porque ele pode morder. Ai, Bibi, esquece. Vem pra cá. Vamos pra cozinha. Cadê o André? Não sei. Ele não chegou ainda? Não, não chegou ainda. Vai ver se ele não tá lá fora. Ah, ele tá chegando ali, ó. Ah, pode deixar que eu vou. Abri a porta pra ele. André! Chama ele aí, chama ele aí. Meu Deus, eu não consigo nem disfarçar a minha cara. Que horror. E aí, como é que vocês estão? Entra aí, André. Senta aí, pode sentar. Eita, sua casa é maneira. Ah, obrigada. Senta aí, Bibi. Então, nós vamos começar com uma revisão de matemática. E aí, nós vamos começar por a matéria que você tem mais dificuldade, tá? Amiga, você tá com problema de cagueira hoje? O que que tá acontecendo? Não, não, não. Tô de boa, Bibi. Imagina. É, André, qual a parte que você tem mais dificuldade? Eu tô com dificuldade nessa divisão aqui, olha. É muito número. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho aqui algumas continhas de divisão da minha revisão passada. Que eu posso te ajudar. Eu tenho as respostas, tá? Então, vamos tentar essa aqui, ó. Vou ver na minha folhinha aqui e anota, tá? Tá, tá. Eu tô anotando. Deixa paradinho aí. A número 1 e a número 3. Beleza. Tá, tá bom. Gente, gente. Eu já volto. É rapidinho, tá? Tá, pode ir. Ai, meu Deus, me deu até dor de barriga. Eu acho que eu tô nervosa. Ai, André. O que que deu na Lira, hein? Eu sei lá. Ela tá esquisita, né? Ela tá falando tremendo e... Você viu o rosto dela? Ela tá pálida. É, eu tô achando estranho. Parece que ela tá escondendo alguma coisa. Eu só não sei o que que é. Enfim, olha só. 355 dividido pra 4. Você me ajuda nessa? Claro, bora lá. Começa daquele jeito que eu te falei. Pelo primeiro número. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô muito nervosa. Vou me dando de barriga o tempo inteiro. Como que eu vou disfarçar desse jeito? Vamos lá. Vamos fazer uma cara boa. Lavar esse rosto. E vai dar tudo certo. Tudo certo. Eu não posso contar que eu fui convidada pra essa festa. Já pensou, Samila? Não convida eles? Com que cara eu vou ficar? Gente, eu voltei. Nossa, se demorou. Você tá ruim de estômago? Ah, não, não, não. Foi só uma coisinha que eu comi hoje cedo, sabe? Ei, tem alguém chamando lá na porta. Você tá esperando visita? Eu não. Já volto, tá, gente? Tá. Continue aí, André. Ai, meu Deus. Entra. Pode entrar. Olá. O que vocês estão fazendo de bom? Nossa, uma reunião de doom. Eu nem sabia. Não, não, não. Não é reunião de turma coisa nenhuma. Na verdade, a gente tá ajudando o André. Lembra que a gente conversou sobre isso? Oi, gente. O que você tá fazendo de bom? O que ela tá fazendo aqui? Ai, amigo, eu não sei. Ô, Mila, você tá precisando de alguma coisa? Não. Eu não tô precisando de nada. Eu vim falar com você sobre aquele assunto. Ah, não, 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 não. Que assunto? Não, nenhum assunto, Bibi. É, a Mila, acho que ela tá enganada, né, Mila? Sobre o que a gente falou, a gente nem se viu hoje. Como assim? A gente se viu na escola há pouco tempo, meninas. Você tá maluca na cabeça? O que ela tá falando, amiga? Ela não tava falando de nadinha, nadinha, não é, Mila? Ah, bom. Eu só vim deixar alguns recados sobre a minha festa. Eu não quero ninguém, absolutamente ninguém, com roupinha barata. E, por favor, apenas roupas da loja que eu indicar. E eu trouxe a lista de presentes. Vamos ver. Então, quer dizer que você vai pagar as roupas pra gente ir, é isso? Poxa, e você tá querendo demais, né, Bibi? Oi, André. Se esforçando na matemática ainda? Ai, tadinho. Ei, amiga. Por que ela vinha falar das roupas da festa se a gente nem foi convidada? Ah, eu sei lá, né? Não tenho a menor ideia, Bibi. Ah, ô, Mila. Você vai demorar muito? É que a gente precisa se concentrar pra ajudar o André. Ah, não. Eu só vou falar as coisas da minha lista, gente. E, Lili, é bom que você, em especial, preste muita atenção. Vamos lá. Uma bolsa lançamento da Gucci. Você pode escolher entre uma bolsa pequena e uma média pra viagem. dois colares de ouro, duas bolseiras da Tiffany, um iPhone Pro Max 14, um vale-viagem para Miami com direito a dois acompanhantes, um casaco da Burberry, e eu tenho aqui dez opções de perfumes da Victoria's Secret. Mas aí você já tá achando que a gente é milionário, né, Mila? Meu Deus do céu! Essa foi a melhor piada que eu já escutei hoje. É verdade? Então essa lista é pra quem for pra sua festa? É? Não entendi o motivo da graça. E, Bibi, você nem foi convidada. Então, por favor, querida, não se preocupe. Ué, você não foi convidada e nem o André? Meu, o que você tá fazendo? Ah, ah, ah. É, na verdade, a Mila já tem que ir pra casa, né, Mila? Porque eu fiquei sabendo que sua mãe tá te chamando lá fora. Olha isso. Ih, eu acho que vai chover. Vai acabar com a sua chapinha. O quê? Eu não tô vendo nada. Como assim? Vai chover? Ah, vai. Vai chover muito. Vai, vai. Vai chover. É melhor você ir pra casa, tá? E a gente conversa por telefone mais tarde. Tá bom, então, querida. Essa aqui é a lista, tá? Não se esquece. Eu vou passar uma cópia pelo WhatsApp. Tchau, tchau. Eu não quero ir pra essa festa. Agora que eu não quero ir mesmo. Beleza, vamos voltar lá pra dentro agora e enfrentar as feras. Gente, vamos voltar, né, a nossa matéria de matéria... Que caras são essas que vocês estão fazendo pra mim? Pelo amor de Deus, gente. Dá pra explicar o que aconteceu aqui? Como assim? O que aconteceu? A Mila veio aqui e falou um monte de bobeira e foi embora? Só isso? Ô, Lily, você tá nervosa desde a hora que eu cheguei. E eu tenho certeza que isso não é dor de barriga. O que a Bibi te falou? Ela fica inventando coisas pra zoar com a minha cara, Bibi. Eu não falei nada pra ele. Você tá estranha desde cedo. Gente, eu não tô estranha. Parem com isso. Assim eu vou mandar vocês pra casa, credo. Tá sim. Você passou horas sentada nessa mesa, gaguejando nervosa. E agora ela chega aqui do nada. Principalmente dizendo que a gente não foi convidado. Eu acho que ela tá escondendo alguma coisa e só não quer falar. Eu jamais esconderia alguma coisa de vocês, gente. Quer dizer, do André nem tanto, porque ele não é meu confidente. Mas da Bibi, jamais Bibi não faria isso, né? Você não faria não, né, amiga? Gente, olha só. A foto de vocês viralizou. Que foto? Aquela que eu postei com você, Bibi. Cadê? Deixa eu ver. Cadê a escada? 500 milhões de likes. Meu Deus. Eu tô famosa. Tô famosa. Tô famosa. Tô famosa. Eu vou parar na capa da revista. 500 mil. Meu Deus. 500 mil, Bibi. Olha só. 500 mil likes. Eu estou muito famosa agora. Só refiro-se a minha, Bibi, está. Ai, menos, né? Calma aí também, Bibi. Foi só uma foto. Ah, Bibi. Olha só. Recebi uma mensagem aqui. Devem ser meus fãs. Meus fãs? Do nada assim? Eu, hein? Cada uma. Tá, vamos continuar nossa aula então. Vem, senta aqui. Meu Deus. Eu fui convidada pra festa da Mila. Ah, não. Eu não posso falar isso pra ninguém. Como que eu vou ficar quieta? Eu sou horrível guardando segredo. Mas é que meus amigos não vão ser convidados. E eles podem ficar tristes. Ai, Bibi. Você tá enrolando muito. O que que era a mensagem que você recebeu? Nada. Era uma propaganda. Oxe, que foi, menina? Que cara é essa? Era uma propaganda muito importante de uma promoção de shampoo. E eu não consegui comprar. Deixa eu ver. Não, vai me ajudar. Bibi, deixa eu ver. Ele é spam. Eu apaguei a mensagem. Ai, fala sério. Agora quem tá nervosa é você. O que que te deu? Depois fala de mim, hein? Nada. Porque era uma promoção muito importante. Mas ele é spam. Eu apaguei. Bom, então vamos continuar com a nossa aula, tá, André? Vamos lá. Você conseguiu fazer a conta? Sim, eu tô quase terminando. Vem ver se eu fiz certo. Nossa, olha isso, Bibi. Ele acertou tudo. E ele acertou tudo isso. Eu vi também. O que que é, menina? Preste atenção no que eu tô falando. Você tá dispersa. Parece que você tem que saber outra coisa. Você acertou. Bibi tá distraído. Tá esquisito, hein? Muito bom, André. Gostei. É, eu consegui a explicação de vocês. Deu muito certo. Eu acho que eu vou usar esse método na prova. Beleza, usa sim. Acho que você vai se dar bem, hein? Amiga, eu preciso de água. Tá, tá esquisito demais. Ei, meninas, eu vou ter que ir embora agora. Ah, você já vai? Bom, mas que bom que a gente conseguiu te ajudar, né? A gente se vê amanhã lá na escola, tá bom? Tá, pode deixar. Se eu tirar uma nota boa, eu falo pra vocês. Tchau, Bibi. Vou indo. Tchau, André. A gente se vê. Ô, Bibi. O que foi? Você tá passando bem, querida? Claro que estou. Só que me deu uma sede recentemente. Ô, amiga, por que você tá com o olho esbugalhado desse jeito? Parece até que viu uma monstro, sei lá, assombração. Eu não tô. Não tô fazendo nada. Então, tá bom. Eu preciso resolver umas coisinhas no meu telefone. Aí se você puder ficar aí. Por quê? Por quê? Por quê? Porque, né? Tem umas coisas que são confidenciais. Eu também tenho que resolver coisas no telefone. Eu preciso ver com a minha mãe se ela pode comprar algum dos presentes caríssimos do aniversário da Mila. Eu preciso ir muito pra essa festa. Imagina, se eu já tenho uma foto com 500 mil likes, se eu for na festa da Mila, que é bombada. Meu Deus, eu vou explodir. Todo mundo vai me conhecer. Alô? Mamãe? Quanto que custa uma joia da Tiffany? Nada, mãe. É só pra uma amiga. É pra uma amiga, mulher. Minha nossa, que negócio caro. Eu não consigo comprar nada disso. Meu Deus, como que eu vou fazer? Ai, não acredito. Você pobre é uma porcaria. Amiga. Deixa pra lá. Ah, o que, Bibi? Eu vou precisar sair agora pra resolver umas coisas, tá? Eu também, Bibi. Acho que a gente se vê mais tarde, né? Tá ótimo, tá ótimo. Qualquer coisa eu ligo pra você, tá? Tá, tá bom, amiga. Tchau. Mãe, eu preciso ir procurar algum presente desses e ver o mais barato que eu consigo pagar. É, é isso que eu vou fazer. Nem que eu tenho que comprar pirata, né? Ai, que horror. Que vergonha fazer isso, mas é o jeito. Vamos ver se nessa loja tem alguma coisa na promoção. É a loja mais barata que tem por aqui. Boa tarde. Com licença, moça. Eu gostaria de fazer uma pesquisa de alguns preços. Você tem alguma joia Tiffany? Joia Tiffany, nós temos réplica. Ah, pode ser réplica mesmo. E mais ou menos, quanto que custa uma réplica dessas, moça? Custa em torno de 580 a pequena e 799 a grande. Qual que você quer? Ah, não, 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 não. Não quero nenhuma agora, não. Pera aí, deixa eu sentar um pouco e respirar. Meu Deus. Você disse que tem que ser alguma coisa? 700 e quanto, moça? 700 e quanto você puder pagar, querida. Nós podemos te dar um desconto. Você tem um cartão? Não, eu não tenho cartão. Eu tenho 5 reais. Ah, meu Deus. Mais uma pobre. O que você falou? Você tá achando que só porque trabalha nessa loja você é rica é minha filha? Eu não tô nem aí. Só não quero mais uma maluca implorando pra eu vender uma joia Tiffany réplica das melhores que existem por um preço sim, Michiruca. Não vou fazer um desconto maior. E quem diz que eu tô aqui pra implorar? Moça, pelo amor de Deus. Eu só tenho 5 reais em viver de uma joia dessa. Ela nem é de verdade. É falsa, moça. Por favor, por favor. Eu preciso bombar na internet numa festa de aniversário badalada que vai ter aqui na cidade. Eu vou mostrar. Moça, eu consegui mais 5 reais. Me vende, por favor. Bibi? O que você tá... Amiga! O que você tá fazendo aqui? Eu tô. Eu tô. A bobozinha era comprar joias Tiffany. Ei, peraí. Moça, você fala demais. Você viu comprar joias? Você também? Peraí. Bibi. Que? Você foi convidada? É... Fala a verdade logo. Tá, eu fui convidada, amiga, mas eu não queria... Você também? Eu também, amiga, mas... Peraí. Você foi convidada primeiro? Eu também fiquei com medo de te falar porque eu tava com medo de te magoar. Oh, vocês podem descontar fora da loja, por favor. Nossa, mas você é chata, hein? Eu, hein? Credo. Então você pensou o mesmo que eu? Que eu não tinha sido convidada e não ia me contar pra não me magoar. Exatamente. Eu fiquei com medo de te contar e você não ser convidada e ficar muito triste por isso. Ah, é verdade. Eu pensei muito nisso. Oi, meninas. Que bom encontrar vocês aqui. Minhas duas convidadas de honra da festa. Aliás, eu adorei a foto de vocês. Vocês estão bem famosas, hein? Convidada de honra, é? Que babacão toda é essa, Mila? O que você tá fazendo aqui, Mila? Veio comprar a roupa da sua festa? Ah, não, querida. Nessa loja de pobre? Óbvio que não. A roupa da minha festa tá vindo diretamente de Miami. Acontece que eu estava no café e vi vocês e resolvi passar mais algumas regras da minha festa. Regras? Eu nunca vi festa ter regras? Que história é essa? Nessa loja de pobre. As regras são básicas, por favor. No dia da festa, nada de perfumes micharucas, hein? Eu não quero entrar lá na minha festa e sentir o cheiro de um perfuminho de feira. Então, por favor, meninas, usem a lista de perfumes importados. Eu deixei essa lista lá no meu Instagram, tá bom? Quê? Eu nem tenho perfume importado. Quer dizer, minha mãe tem, mas eu não vou pegar o perfume dela, não. Tem cheiro de velho. Ih, Bibi, eu sei que você gosta de se vestir um pouco bagunçadinha. Então, por favor, um pouco mais de classe, tá, querida? Você não pode estar falando sério, né? Tá, tudo bem. Eu posso te emprestar uma roupa das minhas, sabe? A casa que eu ganhei daquela minha tia rica. Você tá concordando com ela? Fala sério, amiga. Bibi, a gente precisa ir pra essa festa só pra tirar uma foto. Meu Deus, se tem, se tem. Ah, tá bom, vai. Biba, e assim, sobre o convite do André, ele vai, né? O quê? O André? Não, jamais. Ele tem maior fama de cabeção. Peraí, mas por que o André não foi convidado? Sem juízo? Digamos, querida, que ele não tira notas boas. Imagina que Mico, alguém saber que ele era meu amigo, não quero que as pessoas pensem nisso. Nossa, como você é fútil, Mirá? Ah, falando nisso, vocês já compraram meu presente? Meninas, a festa tá chegando, hein? Não se atrasem, vai ser incrível. Já falei pra vocês que minha mãe convidou um artista especial? Não, nem tô sabendo disso. Aliás, eu não tô sabendo de nada da sua festa, a não ser o que você falou das regras. Bom, enfim, é isso, hein? Todas as exigências vão ser enviadas pra vocês por e-mail. Tchauzinho, meninas, até a minha festa do Tão Anciosa. Vai ser a melhor festa do ano, sem dúvidas. Ai, que menina chata. Ai, Bibi, fala sério, eu vou ter que suportar essa festa só por causa dos likes, hein? Amiga, fala sério, ele não convidou o André. Ai, eu não tinha pensado nisso. Ai, Bibi, peraí. Isso não vai dar certo, vem aqui. Pensa só. Tadinho do André, ele não foi convidado. Eu sei. E eu tenho certeza que ela só convidou a gente porque a foto viralizou. Senão a gente nem ia ser chamada. Eu também acho. Oxi. Eu acho que eu não vou pra essa festa não, amiga. Não tem graça. Eu também não. A gente ir lá curtir, tadinho do André, ele vai ficar mal. Exatamente. E eu tenho certeza que na nossa sala nós fomos as únicas. Porque eu não vi mais ninguém falando nada. É, nem eu. Ai, quer saber? Eu não vou pra essa festa, amiga. Tá decidido. Eu também não. A gente pode vir aqui pra piscina e se divertir. Exatamente. Vai ser mais interessante que isso. É, vamos pra casa, amiga. Esquece esse negócio de presente. Vou pegar o dinheiro que eu ia gastar com o presente dela e comprar uma pizza. Vambora, eu vou comprar o seu vídeo pra gente comer. Vamos, a gente ouvir um. É isso que a gente vai fazer. Minha festa tá magnífica. Olha que perfeição. Sem dúvida vai sair tudo que é portal da internet. A festa da Mila Thompson. A maior festa de Brookhaven. Ai, agora esperar os convidados e os meus presentes de milhões. Esse colchão minha mãe comprou novo é maravilhoso pra pular. Mas se ela me ver pulando aqui, já era. Olha só, amiga. A festa da Mila já começou. Ah, sério? Sério? Olha só. Ela tá postando muitas fotos de lá. Nossa. Hum, a decoração tá bem bonita, né? Ei, você falou com a sua mãe? Ela não tinha dito que queria ir. Ah, mas a minha mãe já disse que não liga. Se eu não queria ir por algum motivo muito sério, ela concorda comigo. E aí não foi também. Ah, legal. Então, pelo menos ela não foi aproveitar enquanto você ficou em casa, né? É. Ô, amiga, vamos fazer um lanche? Vamos, olha. Eu tô com fome. O que tem pra comer aí? Ai, não tem muita coisa interessante, gente. Podia pedir um delivery bem legal. O que você acha? Ah, vamos pedir um chanduco bem recheado. Bora. Bora. Pede aí no aplicativo, vai. Tá, pera aí. Eu tô abrindo aqui. Ah, eu quero com muito molho cheddar, tá? E pede um refri também. Tá bom. E batata. Eu vou pedir maionese. Batata, batata. Tá, pode deixar. Com bacon, sim. Com bacon. Ótimo. Ai, que demora os convidados atrasadinhos. Adoram fazer um charme. Tomara que meu bolo de sorvete aguente as temperaturas até lá, né? Acho que eu vou esperar na porta. Vai que vem uma blogueira bem famosa filmando a minha festa. Nossa, será que minha mãe colocou errado o endereço no convite? Onde estão os convidados? Não chega ninguém. Eu acho que não vem ninguém. Já se passaram quatro horas. Isso que são amigos de verdade que eu tenho. Mas isso não vai ficar assim. Eles vão se ver comigo. Tudo isso por terem estragado a festa da Mila Thompson. Isso não tem perdão. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri